O FENÔMENO RELIGIOSO Vamos dar início, então, a esta segunda sessão do curso de extensão O Fenômeno Religioso à Luz da Antropologia, organizado pelo Programa de Págio da Ação em Antropologia Social do Museu Nacional. Esta sessão, sob minha responsabilidade, Luiz Fernando Dias Duarte, se intitula Os Estudos de Religião nas Sociedades Complexas, o Cristianismo e Suas Múltiplas Manifestações. E se complementará com as sessões de amanhã e de sexta-feira, a cargo de Aparecida Vilaça e de Gabriel Banagia, ambos aqui presentes neste momento. A questão da religião suscita para a antropologia, desde o começo, graves desafios. Porque o conceito mesmo de religião, a noção de religião, é uma noção profundamente ancorada nos pressupostos da nossa cultura. A cultura, podemos chamar de ocidental moderna, eu chamo assim, pelo menos, tentativamente. E o modo pelo qual essa noção se constrói não é claramente útil para a compreensão dos fenômenos comparáveis, sob diferentes ângulos ao que nós chamamos de religião, em outras culturas, em outras sociedades. E mesmo para dar conta da complexidade dos fenômenos, que nós chamamos tentativamente de religiosos, dentro da própria sociedade ocidental moderna, nos seus diferentes formatos nacionais, de classe, regionais, enfim, a grande variedade de experiências que podem ser chamadas de religiosas, ou aproximáveis dos fenômenos religiosos, dentro da própria seara, dentro das próprias fronteiras da cultura ocidental moderna. Algumas possibilidades de aproximação desse problema definicional da religião, eu vou lhes falar um tanto superficialmente dessas possibilidades, elas fundam efetivamente os desafios de uma antropologia da religião, e mais amplamente dos desafios de uma antropologia do CUR, já que a religião é um fenômeno que sempre foi básico, fundamental para a construção dos saberes das ciências sociais e humanas desde o século XIX. E eu tenho uma posição em relação a esse quadro de alternativas, evidentemente, como todos nós temos que ter em algum momento, e que certamente me encaminha ao modo pelo qual eu me aproximo dos fenômenos religiosos e me distingue de outros enfoques, de outras aproximações, de outras maneiras de compreender essa dimensão da vida humana. Provavelmente vocês terão tido já a experiência de algumas dessas diferenças com a apresentação de Renata Menezes, na segunda-feira, e verão ainda outras facetas e dimensões com as apresentações que se seguem amanhã e depois da manhã. Mas eu deixo claro desde já que, para que se constitua o meu discurso a respeito desse fenômeno, alguns pressupostos específicos, epistemológicos, gnosiológicos, têm que ser colocados. De certa maneira, eu me coloco numa tradição que se filia a Emílio Durkheim, o fundador da sociologia e de um certo tipo também de antropologia social, na passagem do século XIX para o século XX, e que se caracterizaria, no que respeita ao que nós estamos chamando aqui de religião, por dois aspectos. Um que me parece mais datado, ultrapassado em relação ao que se constituiu depois como ciência social da religião, depois da obra de Durkheim, eu digo, que era a teoria, a chamada teoria especular, a ideia de que a representação humana a respeito de um mundo religioso, de um outro mundo, de um mundo povoado de entidades que nos ultrapassam, fosse apenas o reflexo da sociedade no seu sentido mais imediato e real. Então, a estrutura social, as condições sociais de reprodução se refratam nesse mundo ideal, que é uma espécie de fantasia, uma fantasia fundamental, mas ainda assim uma fantasia, e que seria, então, um espelho da sociedade. A sociedade secretaria essa outra dimensão ideal, que seria a das dimensões religiosas da sua existência. Essa não é a dimensão do pensamento durkheimiano sobre a religião que me interessa. É uma outra, desenvolvida mais no final de sua carreira, sobretudo nas formas elementares da vida religiosa, que é a ideia da religião, do que nós chamamos de religião, que pode ser entendido sob outras rubricas e outras culturas, como um horizonte simbólico no qual se move a humanidade, a experiência humana, a condição humana. É mais na direção da simbolização, de uma simbolização necessária, instituinte, constitutiva, da identidade humana que caminha esse meu rumo, essa minha filiação à tradição durkheimiana. Em um texto meu próprio, já anterior, eu dizia o seguinte, a noção de que a qualidade elementar do religioso é a da ordenação englobante de um cosmos de significação, a priori, atravessa o pensamento de Marcelo Moos, Levi-Strauss, Louis Dumont, em oposição a definições mais empiristas ou fenomenológicas. O que eu quero dizer com isso? Que essa tradição durkheimiana, de representação do religioso como esse horizonte simbólico, simbolizante do humano, foi recolhido mais diretamente pelo Marcelo Moos, seu discípulo e sobrinho, em diversos textos, essa dimensão religiosa, essa dimensão da experiência religiosa na obra de Marcelo Moos está expressa em várias obras importantes, mas certamente no texto clássico, no artigo clássico sobre a noção de magia, mas em muitos outros, e foi recolhido continuadamente por dois discípulos indiretos, um mais direto, outro mais indireto, de Marcelo Moos, que foram o Claude Levi-Strauss e o Louis Dumont. Claude Levi-Strauss, mais conhecido, acredito que vocês presentes aqui tenham alguma formação em ciências sociais, todos, alguns eu reconheço, outros não, e que, portanto, saibam o que significa Levi-Strauss na história da antropologia do século XX, continuadamente neste nosso século. O caminho tomado pelo Levi-Strauss e definido, sobretudo, de maneira muito paradigmática, no famoso texto da introdução à obra de Marcelo Moos, caminha nessa direção, na direção da definição do significante flutuante, a retomada da noção de mana que tinha sido trabalhada pelo Moos, e a sua tradução, a sua recomposição sob a forma da teoria do significante flutuante, nesse texto do Levi-Strauss. Mas, ao mesmo tempo, essa herança moosciana foi recolhida também por Louis Dumont, que é um autor menos conhecido, mais ou menos contemporâneo, do Levi-Strauss, que trabalhou diretamente ainda com o Marcelo Moos, e que reconstrói a noção de mana na direção de uma outra categoria, que é a noção de valor. Então, nós temos a noção do religioso, do sagrado, em Durkheim, retrabalhada pela via do mana em Moos, e retrabalhada ainda uma outra vez, numa outra geração, na direção do significante flutuante, de Levi-Strauss, e na direção do valor de um monciano, de Louis Dumont. Essa dimensão mais simbolizante é, portanto, característica de ambos esses herdeiros da tradição de Urkheim e da Moosciana, tanto do Levi-Strauss como do Dumont. E o que que quer dizer exatamente, o que que eu quero dizer exatamente com essa fórmula que eu desli de uma ordenação englobante de um cosmos de significação a priori? A palavra cosmologia, a categoria cosmologia, costuma servir para que se expresse essa representação. A ideia de um conjunto de categorias, de representações a respeito do universo, que incluem as representações sobre o próprio ser humano, sobre a pessoa humana, nas suas mais variadas formulações, sobre o mundo envolvente em que ela se move neste universo, e sobre diferentes dimensões dos mundos envolventes, simbólicos, em que os seres humanos se movem, e que não se restringem àquilo que a nossa cultura delimita como natureza, como natural, como real. Enfim, as dimensões que, em algum momento, são chamadas tentativamente, entre aspas, de sobrenatural, de pré-ternatural, que fazem parte intrínseca também desse universo abrangente, desse cosmos abrangente, são frequentemente mais importantes até do que aquilo que se apresenta e aparenta de modo mais imediato à experiência humana, nisso que nós chamamos de uma realidade na nossa cultura, realidade, natureza, etc. Uma cosmologia, então, uma representação de um mundo abrangente, só a partir do qual fazem sentido as alocações de significação específicas dentro desse universo. É um pressuposto também dessa linha teórica em que aqui eu me filio, uma ênfase muito forte na noção de totalidade. Uma noção que é contestada e discutida de maneira muito intensa por várias tendências contemporâneas da antropologia, das ciências sociais, de um modo mais geral, da filosofia, das ciências sociais e da antropologia, mas que, tentativamente, e num nível mais epistemológico do que propriamente empírico, é absolutamente crucial para os desenvolvimentos do tipo de análise que eu vou lhes apresentar aqui. A ideia de que, seguindo uma citação do Taylor, que o Louis-Strauss coloca em epígrafe, a uma de suas grandes obras, é impossível ter uma noção da parte sem que se haja uma noção do todo preliminar. Esse todo não é necessariamente alguma coisa de fechado, alguma coisa de coisa, alguma coisa reificada, alguma coisa estabilizada. É uma totalidade de concepção, uma totalidade de significação, que pode ser movente, pode incluir uma dimensão contrastiva e contraditória, e paradoxal, intensa, como frequentemente o é em cada caso específico, de cada cultura, de cada sociedade. Mas, ainda assim, se trata de uma totalidade, uma totalidade que permite que cada parte dessa cosmologia, dessa cosmovisão, possa fazer sentido concatenadamente, em relação com os demais elementos que constitui esse docel sagrado. Uma imagem que foi usada pelo Peter Berger para designar, foi uma das metáforas usadas para descrever o fenômeno religioso. Ou seja, uma capa, uma cobertura. O Dumont também usa essa imagem com alguma frequência para se referir a essa dimensão dos valores que se aglutinam na dimensão do sagrado e do religioso. Noção, portanto, de cosmologia, noção de totalidade, noção de uma ordenação englobante. A representação de que haja uma totalidade de significação implica também algum tipo de representação a respeito de uma ordem dessa significação. Pode ser uma ordem tensa, uma ordem móvel, uma ordem que comporte contradições e paradoxos, mas, ainda assim, para que se definam os próprios paradoxos, contradições e tensões, é preciso que haja algum tipo de sentido a amarrar essas diferentes dimensões e características desse universo. Totalidade, cosmologia, algum tipo de coerência, de ordenação, de ordem, e, ainda, essa ideia de um a priori, que também estava contida nessa frase que eu lhes li. O que eu quero dizer com um a priori? Isso tem a ver, o uso dessa categoria tem a ver com um tipo de análise, um encaminhamento de análise que foi muito caro ao Marcelo Moço, que era a ideia dos juízos sintéticos a priori, uma retomada da filosofia do Kant em que ele alocava, efetivamente, os juízos culturais, no sentido mais amplo, nessa dimensão dos juízos sintéticos a priori, que significava o quê? significava que as nossas representações não são o resultado da razão, não são juízos analíticos, necessariamente. Não são juízos que decorrem da aplicação de uma justa razão à compreensão da ordem do mundo. Eles estão dados a priori, eles não são o resultado de um raciocínio, de uma racionalização do mundo. É claro que parte das nossas visões de mundo é constituída por racionalizações, as mais complexas e as mais variadas, dependendo do ritmo e da forma de cada cultura. Mas, em princípio, o senso comum, a ideologia, as formas de comunicação, de significação de cada cultura, não são a posteriori, elas são dadas a priori, há alguma coisa delas que é dada como um princípio de significação e não como resultado de um processo de significação. Esse caráter a priori é absolutamente fundamental para compreender essa gravidade, essa crucialidade, essa prioridade, podemos jogar com a palavra, dos fenômenos cosmológicos, desses que nós tendemos, inicialmente, a chamar de religiosos, a partir da nossa visão de mundo, da nossa representação a respeito do cosmos. Se nós sublinhamos, então, que a noção de categoria, a noção religião, entre aspas, é característica da nossa cultura, é preciso dizer em que ela difere e o que ela traz de, possivelmente, etnocêntrico para compreender o que sejam as outras formulações cosmológicas de outras culturas. A primeira dimensão absolutamente fundamental é a ideia de um certo desentranhamento. Essa categoria tem uma história também na Constituição dos Discursos das Ciências Sociais, é associada a um autor importante, Karl Polanyi, que a utilizou para falar do surgimento do pensamento econômico no mundo moderno, do pensamento moderno, dos horizontes de constituição dos saberes modernos. Nós podemos aplicá-lo, e eu o aplico com frequência, para falar de outros tipos de desentranhamento, ou seja, de separação de um cosmos de significação abrangente, de um segmento do saber humano que passa a ser percebido como tendo fronteiras próprias, como se referindo a certas experiências próprias do humano. E a isso vai se chamar, como veio a se chamar no século XVII, a transição do século XVII ao século XVIII no ocidente de economia, vai se chamar de religião. Então nós podemos, com isso, falar de uma antropologia da religião, como de uma antropologia da economia, uma antropologia da família, do parentesco. São segmentações que são desentranhadas, elas são separadas da ordem simbólica mais abrangente em que todos nós nos movemos de modo integrado. Porque as fronteiras empíricas desses fenômenos são imensamente débeis, frágeis, fluídas. O que é exatamente uma experiência religiosa, e em que medida ela se distingue de uma experiência familiar, ou de uma experiência lúdica, ou de uma experiência sensorial, é extremamente delicado. Não há nada disso, está dado a priori. São atos de conhecimento, que são impostos, que impõem uma grade de conhecimento, uma grade classificatória, a esse tecido ligeiro, vasto, móvel da experiência humana, da vida humana. Mas na nossa tradição, na tradição cultural ocidental, há um caminho muito nítido de demarcação, de desentranhamento de alguma coisa que veio a se chamar de religião. Isso pode ser recuado muito longamente. Há imensos trabalhos históricos sobre o modo pelo qual, nas culturas clássicas, se constituiu paulatinamente a noção de que havia uma dimensão da vida social que se podia considerar como religiosa, e que cobria os mitos e os rituais, sobretudo. Então, há uma tradição extremamente importante de descrição, no pensamento grego e no pensamento romano, do modo como se passou a distinguir, a partir de um determinado momento, como matéria de celeuma, de contradição, de dúvida, o que era da ordem da religião, os mitos e os ritos, e o que era da ordem do parentesco ou da vida cívica, da polis grega ou da república romana, da res pública romana. Isso foi um trabalho extremamente complexo, associável ao desenvolvimento da filosofia ocidental, ao desenvolvimento de posições materialistas de interpretação do mundo, que já no pensamento grego se opunham às interpretações mitológicas, religiosas, do universo, e que buscavam encontrar, produzir leituras racionalizantes dessa mitologia. Então, já na Grécia, se formulavam hipóteses a respeito do fato de que efetivamente não tinha existido o Deus tal, o Júpiter, o Olimpo, etc., mas que se tratava de emanações, de representações relativamente fantasiosas da ordem do humano em função de certas circunstâncias históricas. Isso não é uma coisa que tenha sido criada pelo iluminismo, isso já estava presente em dimensões do pensamento grego que foram sucessivamente retomadas pelos estoicos, já nas formulações dos estoicos do Império Romano, e depois retomadas, certamente, ao longo da filosofia, mesmo da filosofia medieval, mas com mais clareza a partir do Renascimento e até os nossos dias. Eu estou me perguntando, vou fazer um parêntese aqui, para a gravação, se o barulho não está excessivo da visitação. Vocês têm que estar julgando disso. Está me ouvindo? Gravação. Estou achando que está muito barulho lá fora. Não? Não? Está bom. Tanto melhor. Retomando o fio, então, nós podemos reconhecer, numa tradição que se construiu como a ocidental, porque isso é um fenômeno também de construção. Nós nos acreditamos herdeiros do pensamento clássico, chamado clássico greco-romano. Isso é uma construção histórica e cultural tão arbitrária quanto qualquer outra. Não quer dizer que nós sejamos, efetivamente, os herdeiros. Nós construímos essa imagem. Os gregos não sabem disso até hoje. Nessa tradição, então, nós temos uma retomada muito forte dessa perspectiva relativizante dos fenômenos religiosos, certamente a partir do horizonte do Renascimento e da Reforma Protestante. Esse é um outro momento extremamente rico de reedição, de reconstituição das representações sobre o que seria a religião. Um horizonte de racionalização implica num horizonte de afastamento relativo, de suspeita a respeito da realidade última, a priori, dessa cosmologia, dessa ordem simbólica abrangente. Essa suspeita se sedimenta numa outra crença, numa outra possibilidade de amarração do mundo, que é a ideia de que existe uma razão humana, que existe uma maneira, uma técnica de você separar o que seja a verdade da falsidade, a verdade, da ilusão. Nós sabemos que toda a filosofia ocidental se constitui a partir desse tipo de representação, desde a maior prática, passando por toda a lógica, enfim, retomando questões da sofística, enfim, toda essa distinção entre o que seja a verdade, o verdadeiro e o falso é absolutamente crucial. E ela vai ser aplicada, então, aos fenômenos que se chamavam de religiosos, dentro do horizonte do humanismo renascentista. Colocando para o horizonte da cultura europeia o desafio da constituição, da possibilidade de constituição de uma ordem pública laica e secular, algo absolutamente estranho, uma novidade absolutamente única na experiência humana. enfim, com algumas possibilidades de comparação com alguns outros fenômenos, mas de um modo muito, enfim, que tem que ser muito controlado, como a relação do confucionismo com a ordem pública do Império Chinês, alguma dimensão do Império Romano em relação aos horizontes do helenismo, mas de modo mais plenamente assumido como efetivamente uma oposição às representações mágico-religiosas, efetivamente, esse horizonte de laicização e de secularização da ordem moderna ocidental, eu creio que pode ser chamado de único, pode ser chamado de singular. Não quer dizer que ele tenha sido completamente vitorioso, nem todas as ordens públicas ditas modernas obedeceram aos ditames desse horizonte que culminou muito provavelmente com o chamado iluminismo, a ideia de que você extirparia completamente da experiência humana a superstição com a instalação de um reino pleno da luz, da luz da razão sobre o mundo histórico e social. Desde o começo houve severas e complexas resistências e reações a esse projeto, mas ele permaneceu pulsante e permanece pulsante entre nós até hoje. Faz parte intrínseca mesmo para aqueles que se consideram religiosos, que se consideram imersos dentro de um pano, de um manto, de uma cobertura religiosa, a questão da não-religiosidade, a questão do ateísmo, a questão do agnosticismo, a questão de uma ordem laica e secular se apresenta como um desafio, como um problema. Estamos vendo isso na sociedade brasileira hoje, de maneira muito vívida, uns embates a respeito de diversas questões no parlamento, no congresso brasileiro mesmo, em que os representantes de uma ordem pública laica e secular se manifestam em relação a vários pontos absolutamente críticos, dos quais ainda se falará um pouco mais adiante, e que são contraditados por outros personagens, representantes de outras dimensões da sociedade brasileira, que falarão em nome de uma transcendência, em nome de valores transcendentes, valores que são apregoados como sendo religiosos, mas que têm uma dimensão moral muito forte. Esse é um outro aspecto importante da forma como essa questão da religião se coloca hoje para as sociedades ocidentais modernas, e, particularmente, para a sociedade brasileira. Eu voltarei a esse tema mais adiante. Retomando o fio da definição do que sejam os desafios de compreensão dos fenômenos de significação a partir da categoria religião na nossa cultura, é possível ressaltar de maneira mais vívida ainda o fato de que se trata, quer dizer, o primeiro passo fundamental na direção desse desafio da laicização, da secularização, é esse próprio desentranhamento da religião. Quer dizer, nenhum caminho na direção de uma laicização e secularização poderia ser trilhado se não houvesse previamente o esforço analítico de definir o que seja uma religião, ou seja, retirar da totalidade da experiência humana alguma coisa mais específica, mais localizada que se possa chamar de religião. E o que veio a ser isso que se chamou de religião? Há muitas dimensões possíveis a serem envolvidas nessa questão, mas é possível que talvez uma das possibilidades de modernização segue uma forma tripartida. A ideia da instituição. Então, você tem uma institucionalidade religiosa que poderá seguir o rumo da forma igreja, mas não apenas, também passaremos por isso um pouco mais adiante, a famosa distinção analítica do Max Weber entre igreja e seita, por exemplo, torna um pouco mais complexo esse rumo, mas certamente há aí uma dimensão sociológica, uma dimensão de organização social, que são as instituições religiosas, que podem ser, poderiam ser aquelas, enfim, que caracterizaram o mundo clássico, irmandades religiosas, sistemas de divinação, sistemáticos, etc., mas que vão ser profundamente marcados pela constituição da igreja cristã, a partir da conversão do imperador Constantino e da ocupação, de certa maneira, do lugar simbólico do Império Romano pelo papado e pela cristandade. Então, aí se cristaliza uma institucionalidade religiosa muito peculiar, bastante singular na história humana, que é uma igreja que é um império, literalmente, que segue a forma de um império. O Papa ocupa, inclusive, em alguns dos seus paramentos simbólicos, a púrpura imperial e o lugar romano, a cidade, por excelência, a cidade eterna, Roma, ocupa-se, então, ali um lugar simbólico muito forte, muito prestigioso, que ilumina sobre diferentes ângulos a experiência ocidental até hoje, e a igreja cristandade assume essa forma radicalmente institucionalizada, que até hoje se reflete no formato mais específico da igreja católica, que continua sediada em Roma, com toda a sua parafernália imperial, agora, eventualmente, um pouco nuançada por um Papa ou outro, o nosso penúltimo Papa restabeleceu vestimentas tradicionais do Papa do Oeste, agora, Francisco, retoma uma linguagem um pouco alternativa da referência a Francisco de Assis, etc., mas, de qualquer maneira, continua-se dentro de um registro de institucionalidade máxima. O Vaticano, a igreja católica representam um polo simbólico muito importante que, na verdade, se refrata de diferentes maneiras nas outras ordens religiosas do Ocidente e na maneira pela qual o Ocidente lê as outras tradições ditas religiosas, seja das religiões de civilização, seja nas múltiplas outras formas religiosas, cosmológicas, simbólicas, construídas pelo ser humano. A segunda dimensão, essa é a primeira da institucionalidade, a segunda dimensão que caracteriza essa nova ordem do religioso desentranhado da vida como um todo, é a ideia da crença, a ideia da adesão religiosa, a ideia de que existe alguma coisa específica que faz com que os seres humanos em certas circunstâncias creiam ou passem a crer em um determinado corpus de questões religiosas, podem ser dogmas, pode ser crença em espíritos, podem ser, enfim, as mais variadas questões. Não importa aí tanto o conteúdo do que sejam essas crenças ou essa adesão, mas a ideia de que existe alguma coisa que se formula como uma crença, ou seja, como um determinado tipo, um tanto petrificado, um tanto formalizado de relação com os... com a significação, com a cosmologia, com os saberes amplos que permitem que os sujeitos humanos se movam no sentido da significação. Essa é uma outra dimensão absolutamente crucial. Hoje, a antropologia, a antropologia da religião particularmente, se move de maneira muito intensa contra a dimensão etnocêntrica da ideia de centro, da ideia de centro, da ideia de crença, da ideia de que a experiência religiosa passe necessariamente por formulações específicas, dogmáticas, em relação às quais os sujeitos têm que se colocar. Mas isso faz parte da tradição ocidental, porque a ideia de que você adere a um sistema de crenças, a um sistema de valores ou de crenças, é intrínseca à história do cristianismo. O cristianismo é uma religião de conversão e é uma religião de salvação. Nem todas as religiões, entre aspas, são nem de conversão nem de salvação. Mas também há outras religiões de conversão e de salvação. Mas o cristianismo foi muito ativamente uma religião de conversão já nos seus primeiros séculos. Houve algumas tensões em relação a isso. A própria questão de se o cristianismo era uma coisa diferente do judaísmo e se os judeus teriam que se converter, se transformar em cristãos, foi um tema absolutamente crítico dos primeiros séculos, resultando de uma diferenciação, de uma formulação, inclusive, da religião judaica, por oposição à religião cristã, uma institucionalidade contrastiva, petrificada de maneira forte, mas, sobretudo, pelo fato de que essa conversão passa pela ideia de uma salvação a que cada sujeito deve aderir de uma maneira específica. É uma conversão individual. Em alguns casos, houve conversões coletivas. Aparecida Vilassa, que vai nos falar amanhã de uma dimensão contemporânea da expansão dos cristianismos, vai, lida com situações muito interessantes, muito desafiadoras de conversões que são coletivas. Uma tribo inteira, uma aldeia inteira se converte. Isso aconteceu, historicamente, da maneira mais frequente nos primeiros séculos cristãos. As histórias dos grandes missionários conversores da Europa mesmo, São Patrício, na Irlanda, esses nomes que até hoje ecoam como os patronos de determinadas áreas culturais da Europa, foram aqueles famosos missionários originais que levaram a Boa Nova a esses povos bárbaros e que fizeram com que o rei se convertesse e o rei se convertendo se convertia toda a etnia, todo o grupo, toda a sociedade. Mas isso era, digamos, uma solução histórica necessária. Mas, no fundo, havia uma exigência conceitual que era de que cada um se convertesse interiormente. Há uma intensa interiorização comprometida no horizonte das representações cristãs a respeito da relação entre a pessoa e o mundo. Isso não se constituiu de maneira plena logo nos primeiros séculos, foi matéria de profunda dissensão e discussão ao longo dos concílios, das lutas entre as heresias e as ortodoxias, que justamente se digladiavam em torno da definição do que tudo isso significava, mas sempre permeando, de alguma maneira, a ideia de que uma adesão íntima estava envolvida. Essa adesão íntima tinha a ver com alguns dogmas que foram progressivamente sendo definidos e se tornando críticos para a história intelectual, para a história conceitual do Ocidente, como a questão do pecado original, a questão do livre-arbítrio. Santo Agostinho produziu uma das formulações mais importantes e de mais longa influência na história do Ocidente a respeito do que significava tudo isso, do que significava o pecado original, do que significava a salvação, do que significava a cidade de Deus em relação à cidade dos homens, à cidade da Terra. Uma série de definições cosmológicas que atravessam de maneiras transformadas, metamorfoseadas, dimensões absolutamente críticas da cultura ocidental contemporânea, por mais laica, secularizada, racionalizada que ela seja. Instituição, crença e adesão. E a terceira dimensão que estão, às vezes é um pouco difícil de separar da ideia da adesão, é a dimensão de uma ética. Porque elas, o que significa isso? Há também uma longa história da definição do que possa ser ética no pensamento ocidental e da oposição entre magia e ética. Essa oposição é muito instituinte, muito estruturante, desde o pensamento clássico, eu mencionei os filósofos gregos que estavam tentando distinguir entre o que era o falso e o verdadeiro, o que era o caráter arbitrário e cultural dos mitos, por exemplo. A denúncia de certas dimensões supersticiosas dos saberes do povo por oposição aos saberes eruditos, aos saberes, enfim, sutilizados, sublimados da filosofia. Mas isso se torna mais plenamente instituinte com o cristianismo na ideia de que na medida em que cada ser humano na concepção cristã da pessoa ele é desafiado a se colocar em relação à boa nova, ele pode continuar servindo aos seus senhores passados, às suas superstições pagãs, mas ele pode aderir a essa boa nova e essa boa nova vai conter fundamentalmente uma denúncia do passado pagão como um passado de magia. Isso vai acontecer recorrentemente, mas está presente nos primeiros séculos, a destruição do carvalho sagrado dos celtas, a destruição dos santuários de todos os povos onde o cristianismo aportava, era absolutamente tão intrínseca quanto aquelas destruições que os missionários fizeram na África, na América, dos templos incas, aztecas ou dos ídolos africanos, dos fetiches africanos ou dos ídolos da nova Guiné, enfim, tudo isso são categorias que foram, emergiram de uma determinada concepção do cristianismo a respeito do que deveria ser, do que seria a sua forma de religião, que era a denúncia dessas, desse entranhamento da experiência humana em ordens de significação, em ordens de cosmológicas, de situação no mundo, de sentido do mundo, que eram mais abrangentes, mais entranhadas mesmo na carne, entranhadas no mundo, entranhadas nas árvores, entranhadas nas pedras, entranhadas, enfim, em todas as ordens sensíveis que se há com a experiência humana. O deus dos judeus, que se metamorfoseia no deus dos cristãos, é um deus abstrato, que se espera que seja abstrato. Ele já era irrepresentável entre os judeus e ele passa a ser mais abstrato ainda, um deus efetivamente abscôndito para os cristãos. Ele tem apenas desígnios morais, desígnios éticos. Ele exige uma adesão incondicional dos seus sujeitos, ele vai exigir que, em relação ao pecado original, em relação à salvação da alma, em relação a uma série de outras dimensões, sacramentais ou não, da história do cristianismo, que haja uma adesão dos sujeitos à fórmula que ele propugna e que essa adesão seja formulada, seja constituída sob a forma de um mandamento ético. Eu devo fazer isso, porque essa é a forma correta. Eu devo me afastar do meu passado, eu devo denunciar e quebrar os meus ídolos, eu devo me afastar do espaço de superstição em que eu vivia, para abraçar uma ordem mais abstrata, que, de certa maneira, é um tanto mais racionalizada também. Isso é um modelo, é um modelo que foi muito influente, muito presente na tradição cristã, não é, efetivamente, a forma como cada cristão, em cada situação histórica, veio a se tornar cristão, ou que os seus descendentes continuaram sendo cristãos, de modo algum. Mas é um modelo, um modelo ideal, absolutamente funcional e estratégico dentro dessa representação. E que afeta, sobretudo, o modo pelo qual o Ocidente leu a diferença das formas cosmológicas, das formas de sentido, das formas de significação. De certa maneira, mencionei isso há pouco, há aí contida uma certa racionalização. Essa racionalização foi muito cultivada em diversos momentos das alianças que o cristianismo fez com a filosofia, com a tradição filosófica clássica. Isso se expressou nos modos medievais, como a escolástica produziu um certo tipo de racionalização do mundo, mas isso se tornou mais explícito e vivencialmente ativo com a Reforma Protestante, que retomou essa dimensão tanto institucional como relativa à crença, relativa à adesão, quanto no que se refere à moral de maneira mais radical, inclusive pela ideia de uma retomada dos princípios dos primeiros séculos cristãos. Coisa que se viu depois da reforma, da primeira onda da reforma, da primeira vaga bem-sucedida da reforma, porque tentativas de reforma, em aspas, tinham acontecido sucessivamente ao longo da história da Igreja, antes daquela chamada reforma com R maiúsculo, e que se reconstituem permanentemente na história do protestantismo, dos movimentos evangélicos, até o momento, inclusive com as frequentes transformações do campo religioso brasileiro através dos pentecostalismos e dos neopentecostalismos, que retomam de maneira muito vívida diversas das questões a que eu estou me referindo, a oposição à magia, à institucionalidade, de maneiras diferentes, as soluções vão ser muito diferentes, às soluções da Igreja Universal do Reino de Deus, da Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação, são combinações específicas desse jogo, desse conjunto de peças que foi jogado para o futuro por esse horizonte cosmológico do cristianismo original. Há uma outra dimensão importante a ser sublinhada nessa trajetória de racionalização que levou até a secularização e a laicização contemporânea, aos ideais de secularização e laicização contemporâneos, que é a ideia da relação muito peculiar que o cristianismo estabeleceu desde o começo entre o sagrado e o profano, entre o mundano e o extramundano. Todo o sistema simbólico, podemos dizer, isso é uma forma um tanto tosca, porque decorre muito das nossas categorias, do nosso modo de dividir o mundo entre natureza e não natureza, sob natureza, mas pode-se dizer que, olhado a partir desse nosso viés etnocêntrico, algum tipo de combinação entre essas dimensões sempre se dá, inevitavelmente se dá. E no horizonte cristão a solução foi muito peculiar, porque se tratava de um Deus que se fez homem, uma coisa tanto peculiar. Não há, comparadamente com outras grandes tradições religiosas, ou mesmo com quaisquer outras pequenas tradições religiosas, algo de semelhante. Uma divindade que se transforma em uma humanidade, uma dimensão da humanidade. E toda uma série de polêmicas, é claro que isso tudo foi definido paulatinamente ao longo dos primeiros séculos, não foi dado claramente no primeiro, não estava evidente nas fórmulas do próprio Cristo, ou dos seus apóstolos. Essa fórmula acabou prevalecendo a da Santíssima Trindade, também associada a Santo Agostinho, a fórmula trinitária agostiniana, em que você tem três pessoas, um espírito, um Deus, uma carne humana, enfim, uma coisa extremamente complexa, não vamos descer nos detalhes teológicos a respeito dessa visão de mundo. O que importa aqui sublinhar é o fato de que há uma troca entre o sagrado e o profano muito peculiar. O Deus se faz homem, esse homem acende aos céus sob uma forma transcendente. O estatuto da Virgem Maria e da, enfim, a concepção e as diferentes etapas da representação cosmológica desses personagens, desse drama religioso, acentuam exatamente essas transposições, esses deslizamentos entre a dimensão do natural e a dimensão do sobrenatural. E acentuam exatamente, chamam a atenção sobre isso. É um traço cosmológico que se considera que há uma separação, que há uma diferença entre este mundo e um outro mundo e que há mediações entre esses dois mundos. Isso é absolutamente crucial chamar a atenção. Mediações muito encarnadas. A encarnação, a teoria da encarnação, exatamente. Isso tem implicações cosmológicas, implicações culturais indeléveis para o Ocidente. Nós somos herdeiros imediatos da ideia de que há um sagrado neste mundo, que este mundo é imantado por certas dimensões do sagrado. Isso se continuou, teve continuidade em outras fórmulas importantes que são sublinhadas pelos historiadores. Por exemplo, o culto das relíquias, um fenômeno extremamente peculiar. A ideia de que as sobras físicas dos corpos dos santos podiam estar imantadas pelo sagrado, que elas continuavam carregadas de sacralidade e que elas tinham a capacidade de servir de mediadoras em relação à divindade e ao seu corpo, da sua corte celeste. Isso é uma novidade também muito peculiar. Era, de certa maneira, uma concessão complexa, teologicamente muito elaborada em relação ao horizonte da magia contra o qual o cristianismo tinha se erigido, que, afinal de contas, são mediações práticas, mediações concretas. É o reestabelecimento de mediações concretas. Vai haver uma reaproximação da magia muito peculiar, da magia tal como definida nessa tradição de maneira muito complexa. A ideia de que o mundo está atravessado também pelo sagrado e que é possível manipulá-lo, é possível fazer com que ele opere a serviço do humano manejando as formas. Se você tocar em tal relíquia, se você acender uma vela, se você fizer isso ou aquilo, enfim, assumir determinadas atitudes práticas que envolvem a materialidade do mundo, você poderá obter a intervenção dos poderes divinos, dos poderes transcendentes na sua vida e no curso das coisas do mundo. Por um lado, isso aponta, então, na direção de uma reimagicização, mas, por outro, isso vai permitir também o crescimento de uma atitude de reverência em relação ao mundo físico, de sacralização laica, contraditoriamente laica deste mundo que vai arredondar na ciência, eu sei, então. A atenção a um mundo que faz sentido em si. Esse mundo que foi criado, que foi a criação de Deus, ele se sustenta progressivamente cada vez mais independentemente de Deus. Primeiro, há um Deus relogioeiro, aquele que deu corda no universo e largou para que ele funcionasse sozinho. Ele não precisa mais estar a todo momento impulsionando as cordas desse universo para que ele funcione. Essa é uma fórmula que alcança a sua máxima claridade no iluminismo, mas que já estava pulsante em muitos outros momentos heréticos, mais heréticos, mais ortodoxos, anteriores ao iluminismo, ao século XVII e XVIII. E, com isso, progressivamente, a ideia de que, efetivamente, há um universo que é significativo para nós, que, nesse sentido, é sagrado para nós, sagrado aí, já entre aspas, e que pode ser manipulado a favor do humano, a ciência e tecnologia. Então, a partir do século XVII, se constitui o empreendimento, o establishment científico ocidental, a Royal Society, Sir Isaac Newton, estabelecem as condições básicas e prévias para essa laicização radical, eles próprios, no entanto, sendo deístas, em alguns casos, mais do que deístas, sendo claramente crentes, mas eles lançam as bases de um universo que vai passar a independer de uma sacralidade externa. Ele vai ser, em si, sagrado para o humano. Ele vai ser laico, declaradamente laico, mas ele vai ser tão importante para o humano, ele vai ser tão intrínseco à demarcação do que seja a significação da nossa vida sobre esse planeta, que ele vai ser, nesse sentido, sagrado, porque é uma cosmologia, também ela, contraditoriamente. Terceira dimensão a sublinhar dessas propriedades da cosmologia cristã que ainda nos acompanham e que demarcam as possibilidades de significação do nosso mundo contemporâneo. É a própria, essa terceira dimensão, decorre daquela ocupação do cristianismo, da cristandade emergente, do lugar simbólico de Roma. Essa institucionalidade a que eu me referi em determinado momento. Essa institucionalidade vai ter implicações muito fortes do ponto de vista de uma sacralização, não apenas da natureza, mas de uma sacralização do político. Durante largos séculos vai haver uma famosa tensão, vocês estudaram isso em história, entre o poder temporal dos papas e o poder emergente dos dirigentes, dos reis, dos imperadores europeus. Polêmicas graves que vão transtornar continuadamente a história da Europa durante séculos. Guelfos, gibelinos, enfim, várias etapas complexas dessa história. Mas, de qualquer maneira, e sim, com um episódio extremamente importante, extremamente grave, muito significativo, que é no Natal do ano 800, a coroação daquele que veio a ser conhecido como Carlos Magno pelo Papa como imperador em Roma. O Império estava sem cabeça já há vários séculos, desde as invasões bárbaras, a extinção do poder temporal do Império do Ocidente, evidentemente, continuava o Império do Oriente, mas isso é toda uma dinâmica diferente, uma dinâmica histórica diferente. e o Papa investe um rei franco de uma autoridade imperial, reinstitui, de certa maneira, a ideia da imperialidade romana. Dois séculos depois, três séculos depois, essa instituição, reinstituição do imperador vai se refletir diretamente na instituição do Sacro Império Romano Germânico, um ente político extremamente complexo que foi ativo até 1814, começo, acho que 14, começo do século XIX, quando Napoleão o extinguiu. E que significou de maneira muito intensa durante muitos séculos a complexidade das relações entre o sagrado e o político na história europeia. Mas não apenas eles, várias situações extremamente complexas que se refletiram, inclusive, na história brasileira com o famoso tema do padroado do Império Brasileiro, um certo acerto de contas entre o Vaticano e a corte brasileira, o governo imperial brasileiro, no sentido de organizar, de certa maneira, a gestão dos bens e dos serviços da igreja, a ordenação dos sacerdotes, a instituição ou não de conventos, etc. Um político, portanto, um mundo político, uma esfera política, uma dimensão política do mundo que está permanentemente em tensão, em diálogo e, ao mesmo tempo, sendo imantada por essa qualidade religiosa do mundo. O Louis Dumont, esse autor a que eu me referi no começo da sessão, construiu as suas teorias a partir de uma comparação do Ocidente com a Índia, com a história da Índia. E ele chama atenção nessa comparação para o fato de que, na história da Índia, extremamente complexa, prevaleceu uma separação muito clara entre o valor aproximável do nosso religioso, o valor máximo e a ordem política. Na definição de que a casta mais alta, a dos bremanes, nunca poderia ser atribuída à função real. Os reis deveriam sair de outra casta que não a dos bremanes, porque aos bremanes incumbia a máxima sacralidade, a mais alta dose de valor, transcendente, abrangente, englobante, a priori, enquanto que para o uso da função pública, política, de organização do mundo, das coisas, da regência das coisas do mundo, se utilizaria pessoas, personagens, oriundos de outras castas. Isso foi uma solução, uma outra solução dada a essa tensão entre o transcendente e o imanente entre o sagrado e o profano numa outra tradição de civilização. No ocidente não foi essa que prevaleceu, foi a de uma contínua interpenetração e tensão entre a ordem máxima dos valores sagrados e a ordem máxima dos valores políticos, fazendo com que, no final das contas, progressivamente, na medida em que se decapitavam os reis, primeiro o rei da Inglaterra, depois o rei da França, depois o Czar de todas as Rússias, etc., ao mesmo tempo, se substituíssem a essas posições políticas uma sacralidade do político, instituída de uma outra forma. Não é à toa que a Revolução Francesa, como vocês sabem, instituiu, após a destituição dos seus reis, um culto à razão que sustentava, num determinado momento, uma coisa de breve, breve duração, que sustentava, que buscava sustentar simbolicamente essa dimensão sagrada daqueles sujeitos sociais que passavam a ocupar a ordem política, a gestão, a gerência da ordem política num mundo que se queria moderno, num mundo que se queria transformado em relação ao antigo regime, ao ancião regime. Essa, então, é mais uma dessas dimensões através das quais nós chegamos às situações que nós podemos chamar propriamente de modernas em relação à religião nessa sociedade complexa e mais desafiadora para a nossa compreensão, que é a sociedade ocidental. Vejo que o tempo vai se esgotando. Tinha no meu plano previsto alguns desenvolvimentos mais amplos e mais complexos, talvez, a respeito da distinção entre a complexidade específica da tradição ocidental e outros tipos de complexidades. Max Weber se dedicou mais claramente uma parte de sua obra a explorar a comparação entre a tradição ocidental, a que ele dedicou boa parte da sua obra, mas, certamente, de maneira mais vívida, mais direta na ética protestante no espírito do capitalismo, na comparação com as racionalidades de outras grandes ordens civilizacionais, a ordem da China, a Índia e o judaísmo. A trilogia das suas grandes obras sobre essas três outras grandes tradições civilizacionais e religiosas e o modo pelo qual ele buscou efetivamente comparar a maneira pela qual se podia ter encontrado nessas outras tradições estratégias, rumos de racionalização do mundo que poderiam ser comparados com esses cujos fios eu lhes puxei aqui rapidamente na nossa tradição e compreender por que nessas outras tradições não se tinha chegado a essa grande transformação que fez passar o mundo ocidental de uma ordem religiosa demarcada, envolta, englobada pela transcendência para uma ordem prioritariamente secular e religiosa porque isso não tinha acontecido na Índia, porque isso não tinha acontecido na China tradicionais, evidentemente, ou porque não tinha acontecido no judaísmo antigo. Esse desafio, infelizmente, não poderá ser assumido nesta sessão, que já se esgota. A última parte da minha locução tinha sido prevista para explorar esses fios na ordem religiosa contemporânea brasileira. também não vai dar para se não referir muito rapidamente algumas características desse horizonte. É possível que nas apresentações de Aparecido Vilaça e de Gabriel Banagia, o tema da contemporaneidade, sim, certamente aparecerá o tema da contemporaneidade, mas eu tinha pensado particularmente em atacar, em lidar com a questão das transformações intensas do universo do mundo religioso, do mercado religioso, do horizonte religioso na sociedade brasileira contemporânea, o que implicaria em trabalhar com duas dimensões, pelo menos, a dimensão mais relativa às classes médias e às elites, que tem seguido nas últimas gerações um rumo um tanto peculiar, que tem obedecido a uma certa dinâmica, e nas classes populares, que tem obedecido a uma outra dinâmica. A primeira, marcada muito fortemente por dois desafios, o desafio da psicologização, que é um estilo de interiorização específico que se desenvolveu no Ocidente, a meu ver, também por razões ligadas à tradição cristã, e a nova era, o chamado Horizonte da Nova Era, da New Age, fenômenos que são aproximáveis do religioso de maneira mais fluida, complexa, na fronteira entre o natural e o sobrenatural, entre aspas, tudo entre aspas, na fronteira entre o transcendente e o imanente, incluindo orientalismos, tarot, mapa astral, etc., coisas extremamente importantes, significativas, que envolvem hoje uma dimensão muito importante, que é a dimensão da ecologia, os movimentos ecológicos, os saberes ecológicos, as expectativas, diferentes, aliás, muito complexas, muito diversas entre si, a respeito do destino do planeta, do destino de Gaia, a Mãe Terra, enfim, está todo um rumo extremamente interessante que vocês poderão explorar em outros rumos de aproximação dos fenômenos religiosos contemporâneos. E no que toca às classes populares, o desafio presente todo dia nos jornais brasileiros, se bem que nem sempre de maneira muito respeitosa, das chamadas conversões pentecostais. a grande transferência paulatina de fiéis ou infiéis das religiões clássicas, do panorama brasileiro, do catolicismo, dos protestantismos históricos e dos, das diferentes formas de institucionalização da tradição afro-brasileira, na direção das ofertas chamadas de pentecostais ou neopentecostais, que incluem uma dimensão extremamente desafiadora e interessante, que é a de uma maior ou menor aproximação de algum tipo de transe. Pode-se chamar em alguns casos de possessão de transe. O que isso significa? Algum tipo de entranhamento muito forte, algum tipo de intervenção do sagrado na própria experiência corporal dos sujeitos humanos. Há toda uma história a respeito desse tipo de experiência no próprio cristianismo, além de toda a antropologia comparada das experiências chamadas de, enfim, variadamente, de aflição, de possessão, de êxtase, de mais variadas, estados alterados de consciência, etc. Tudo isso, categorias tentativas que já existiram no nosso acervo conceitual. Pelo menos desde o século XVII, constituiu-se uma reserva extremamente forte das religiosidades institucionalizadas do Ocidente, tanto da Igreja Católica como das Igrejas Protestantes, em relação ao que se chamava nesse tempo, retomando uma categoria grega, os entusiasmos. Entusiasmo, a palavra que hoje nós usamos de maneira laicizada, enfim, estamos entusiasmados com isso, com aquilo, originalmente, é a possessão divina, entusiasmos, o recebimento de teos, da divindade. E, no século XVII, aparecem, reaparecem, nunca tinham deixado de existir, mas reaparecem de maneira muito desafiadora para o horizonte protestante racionalizado, prevalecente, por exemplo, na Inglaterra, seitas que vão favorecer algum tipo de entusiasmos, de recepção da divindade, ou de recepção de uma emanação da divindade, particularmente do Espírito Santo, uma das dimensões institutivas da Santíssima Trindade, uma das pessoas da Santíssima Trindade, na sua experiência real, imediata, prática, através de transformações da sensorialidade corporal. Isso promoveu a existência dessas seitas entusiásticas que incluíram movimentos tão importantes como os Quakers, que fizeram parte da geração criadora dos Estados Unidos, mas muitos outros movimentos que, finalmente, no século XIX, redundaram no surgimento do metodismo e de seitas revivalistas renovadas nos Estados Unidos, que passam por um enorme surto de revivalismo, de intensificação dessa experiência imediata do sagrado ao longo do século XIX, reverbera no Brasil com a criação da Assembleia de Deus, no começo do século XX, no Pará, sucessivamente se espalhando por toda a sociedade brasileira, e é intensamente renovado, a palavra renovação é muito importante nesse contexto, no final do século XX, com a criação da IURD, e de muitas outras, e que não, muitas outras movimentos, seitas, que não cessam de se reproduzir, de se replicar em novas direções, em novas alternativas, mas todas elas com esse desafio muito intenso da incorporação, da retomada de algum tipo de entusiasmo em relação à vida imediata. enquanto que outras soluções, outros caminhos religiosos vão se reforçando as suas opções racionalizantes, opostas ao embodiment, à incorporação, e colocando todo esse processo, desafios extremamente intrigantes em relação à convivência, à má convivência desses movimentos de renovação cristãs, com as tradições afro-brasileiras, arredondando em conflitos extremamente graves, como os que foram retratados por uma obra recente na cidade de Salvador da Bahia, por exemplo, com destruição de terreiros, áreas sagradas, candomblé, etc., e que colocam em cena, hoje em dia, nas instâncias mesmo públicas, os modos pelos quais essas tensões do campo religioso brasileiro, do mercado religioso brasileiro, nos desafiam a cada dia. Eu creio que vou ter que interromper aqui, porque a gravação tem os seus limites, e passaremos em seguida à discussão. Aplausos. 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 Aplausos.